Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet, no site www.boasnovas.tv. Sempre uma alegria ter você com a gente, podendo aí estar com você na sua casa, do seu ladinho, no seu sofá, na sua cama, onde você estiver. Pra levar o amor de Jesus até você, pra falar sobre temas que fazem diferença no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada pelo seu retorno, pelas suas mensagens, pela sua participação no nosso Face, no nosso WhatsApp, você faz toda a diferença. E nós queremos que o Senhor, pedimos a Ele todos os dias, que Ele te abençoe e te guarde, e que Ele possa atender os desejos do teu coração. E nós oramos também, especialmente por você, querido semeador de Boas Novas, você que tem a visão mais do que correta do trabalho que fazemos aqui na Boas Novas. Somos uma missionária. Queremos levar o amor de Jesus a todas as pessoas, cumprindo o íde de Jesus. E você já entendeu isso. Por isso, você semeia aqui. Você ora pela Boas Novas e nós agradecemos a Deus pela tua visão. E rogamos a Ele que mantenha acesa essa visão, essa chama no teu coração de semear no reino de Deus, pra que mais e mais pessoas possam conhecer o seu amor, possam se transformar e possam ajudar a transformar o mundo. Muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Cabeça pra cima de hoje, eu quero começar com uma pergunta pra você. É você mesmo que está aí nos acompanhando. Você se conhece? Conhece mesmo? De verdade? Que bom. Que bom. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque conhecer a si mesmo é fundamental. Isso nos dá a visão correta das nossas forças e das nossas fraquezas. E quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós entendemos os nossos limites, isso nos ajuda a enfrentar melhor o dia a dia, a enfrentar as oportunidades e também os desafios do dia a dia. E ainda tem mais. Quando nós nos conhecemos de uma forma bacaninha, esse autoconhecimento nos ajuda, nos impulsiona a sermos pessoas melhores a cada dia. No Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele é fundamental nesse processo de autoconhecimento. Nós vamos falar sobre autoestima. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês os convidados que vão nos ajudar nessa reflexão de hoje. Gostar de si mesmo, acreditar no seu potencial, confiar na sua capacidade e se respeitar. São elementos básicos da definição da autoestima. Um dos principais recursos do ser humano para viver bem. Segundo especialistas, pessoas com uma imagem positiva de si mesmas conseguem se relacionar melhor com as outras. Têm mais facilidade de fazer amizades e enfrentar desafios. E, portanto, conseguem lidar melhor com situações estressantes. Essa qualidade ainda é variável e nem sempre anda em compasso. Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos, conduzidas pela Universidade de Dakota do Norte, ela se alterna em elevada e baixa, dependendo de um contexto ou situação. O levantamento norte-americano indica que, por causa desta variação, aumentar a autoestima é um processo que precisa ser canalizado de forma coerente. Pois é, né, gente? A gente vai conversar sobre autoestima. Via de regra, a gente fala em situações de fracasso, de sucesso. Sempre essa bendita autoestima está lá, metida no meio, né? E, às vezes, a gente diz, ah, fulano tem uma baixa autoestima. O que isso significa? Como é que a autoestima, ela pode, efetivamente, nos tornar pessoas melhores? Isso e muito mais no programa de hoje, onde eu recebo, tenho a felicidade de receber aqui a Lúcia Muniz. Vocês já a conhecem, ela tem estado com a gente aqui no Cabeça, psicóloga, psicoterapeuta corporal e de família, com atuação em psicossomática. E a Lúcia é também palestrante, né, doutora? Que bom ter você aqui, Lúcia. É um imenso prazer estar aqui de novo, um tema muito importante, né? Que muda toda a nossa vida. Verdade, verdade. Tudo da autoestima está lá metida, né? Todas as nossas escolhas estão de acordo com a nossa autoestima. Bacana, vamos já entender essa história. Antes, quero apresentar para vocês o Fábio Magalhães. O Fábio, que é coach e também palestrante, também já esteve com a gente aqui no Cabeça. Uma delícia receber você de novo. Obrigado pelo convite novamente. Um tema que eu tenho um carinho muito especial, costumo dizer que a autoestima é o maior combustível da vida. Muito legal estar aqui, obrigado. Pois é, né? E é um combustível, assim, que pode nos impulsionar, fazer acontecer ou pode derrubar a gente de uma maneira extraordinária, né? A gente já falou aí um monte de coisa sobre autoestima nesse início, mas agora quero ouvir de vocês. Vamos começar aí tentando definir o que é essa coisa. O que é autoestima? Bem, é a capacidade que o indivíduo tem de validação, o quanto ele se gosta. Da maneira como ele se percebe, ele vai fazer escolhas mais favoráveis ou desfavoráveis que vai implicar em toda a sua vida, em resultados positivos ou negativos para toda a sua vida. O indivíduo com uma boa autoestima é aquele que se propõe a fazer mudanças com mais facilidade, ele se arrisca com mais facilidade, ele busca o outro para se orientar e mediar nos resultados, para aprimorar seus resultados. Mesmo que as coisas não tenham saído sob medida, ele não se culpa, ele vai aprender com aquela experimentação, ele se olha no espelho e ele vê o que gosta e o que não gosta, ele tenta mudar aquilo que ele não gosta e vai fortalecer aquilo que ele gosta, tem coisas que ele não vai conseguir mudar e ele aceita. O indivíduo com baixa de autoestima é um indivíduo muito inseguro, ele tem muita necessidade de aprovação do outro, ele geralmente é codependente, ele se arrisca pouco porque ele tem pouquíssima resistência à frustração, quando algo dá errado, ele se culpa e culpa o outro, como ele não se acha capaz de produzir coisas boas, ele tende a se aliar a pessoas que não são favoráveis, que vêm a trazer problemas a ele. Ele tende, porque essa energia, ela dissemina. Quando uma pessoa tem pouca autoestima, ela tende a pegar relacionamentos destrutivos, que ela tem que constatar para ela mesma aquilo que ela acredita, que ela não tem sorte, que ela não consegue nada, que ninguém gosta dela, ela tem uma tendência a auto-sabotagem e vitimização muito grande e fica sempre na zona de conforto. Isso é que é pior, né? Ficar sempre na zona de conforto. Sobrou alguma coisa? Já não tinha sobrado a sua apresentação, eu tentei aqui e os meus são um pouquinho. Olha, numa visão um pouquinho mais romântica, eu acho que autoestima é a forma com que você olha para a vida. E tem uma pergunta muito simples que mudou a minha vida, que é o porquê não. Se olhar um desafio, se olhar uma meta, né? Às vezes a gente está num contraponto, numa situação completamente oposta daquilo que a gente almeja, e eu vivi isso com relação ao meu peso, e você olhar para a vida e falar, caramba, por que não? Eu não estou... a minha sentença não é ser dessa forma ou estar nesse estágio. Eu quero mais, eu sou capaz, eu vou correr atrás. Mas via de regra, para poder fazer isso, a pessoa tem que se entender, né? Ela tem que olhar para si mesma, tem que se entender, tem que mexer um pouquinho com essa história da zona de conforto, né? Porque é isso que faz a gente dizer por que não, por que não, né? Eu fico pensando que a pessoa que não tem uma autoestima legal, ela via de regra se acomoda com o não, né? Se acomoda com o não. E a pessoa, calma, deixa eu terminar. E a pessoa que ela tem uma boa autoestima e tal, ela diz, ué, um não, eu já tenho. Por que não tentar um sim? Vamos tentar um sim, porque um não, eu já tenho. É por aí ou não? Está tudo errado. Você sabe tudo, entendeu? A gente só vem agregar um pouquinho aqui, complementar. É porque ela é mais desafiadora. Ela se permite não acertar 100%. O erro é mais um processo de aprendizado. Para o que tem pouca autoestima, ela geralmente, o erro, ela é fatal. Quer dizer que realmente ela não sabe fazer nada. É aquela frase, né, que a gente fala, e de vez em quando traz aqui também, que o ótimo é inimigo do bom, o erro também é um processo de aprendizagem, só erra quem faz, né? Quem não faz também não erra, e qual é a vantagem? Também não cresce. Porque se a gente não erra, não vive, né? A gente vai ficar ali meio que paralisado. Não aprende, não cresce. Errar é humano, mas eu parto do princípio que o que você faz com o seu erro, faz até ele valer a pena. É isso aí. O erro, ele te transforma. Agora você tem que pegar o lado da luz do erro, né? Que tudo tem o lado da sombra e o lado da luz. Para se aproveitar. Como a gente falou até em outro programa, tudo tem 50% de possibilidades. Toda escolha vai ter 50% de erro, de possibilidade de erro e possibilidade de acerto. Então a gente precisa aprender com as duas possibilidades. É isso que ele falou. Agora a gente sempre fala, né, dessa questão da importância de uma autoestima alta, né, positiva, essa coisa toda. Agora tem gente que passa da conta, não tem não? Como é que a gente chama? Como é que a gente classifica essa galera que de repente, assim, é o rei da cocada preta, né? Quer dizer, se acha e às vezes nem é aquilo tudo. Eu entendo que as polaridades são muito problemáticas. O se achar muito, não se achar nada é o mesmo sentimento com uma forma diferente de camuflagem. Aquele que se acha muito, que precisa dizer muito, se autoexaltar, geralmente não se sente muito. Ele é digno de um certo cuidado nosso. Não precisa, eu te aceito como você é. A mitomania, a mania de mentir que a criança adquire, geralmente era por uma invalidação. Ela precisa mentir, criar situações que ela não se acha boa o suficiente ser quem ela é. Então, esse que fala muito, né, que é um, a gente fala um ego exacerbado, na verdade um falso ego, ele geralmente, ele não se sente nada disso. Então, ele tem que se testar e se divulgar a todo momento. Mas, na verdade, é muito inseguro. Mas a gente já falou também aqui que muitas vezes as pessoas, elas criam uma realidade para elas mesmas de uma maneira tão forte, aquela realidade, que aquilo passa a ser verdade, né? Ela começa a viver dentro daquela fantasia que ela própria criou. E vive uma cúpula. E vive num lugar onde poucos conseguem acessar. Só aqueles muito íntimos e geralmente não podem dizer o que enxergam, porque senão ela desaba. E ela tem dificuldade, geralmente são autoritários em demasia, né? Porque eles precisam deter o poder, porque eles não conseguem fazer trocas. Então, o novo assusta muito. Novas pessoas, só se não forem ameaçadoras. Não novas pessoas que venham com conteúdo bom para agregar. Porque isso pode tirá-lo do pedestal. Faz sentido, né? Porque aí a pessoa é muito autoritária, não gera participação, porque, na verdade, ela está dentro de uma zona de conforto, das coisas que ela sabe que ela domina. Se os outros participarem, trouxerem muitas ideias, mexerem muito com aquele status quo, desaba, né? Desmonta tudo e aí como é que a pessoa vai lidar, como é que vai tratar essa questão toda. Autoestima e autoconfiança são a mesma coisa? Quer falar? Deixa ele começar, é isso aí. Acredito que tenha leves diferenças, mas acho que uma leva a outra. Autoestima leva a autoconfiança e por aí vai. Acho que, para mim, foi libertador. Acreditar em mim foi libertador. Vou compartilhar um pouquinho da minha história. Não sei se você lembra, eu tinha 104 quilos, né? Então, passei por esse processo. Obrigado. Hoje, ajudo outras pessoas a... Mas, enfim, voltando ao foco. Eu tive uma infância muito, a meu ver, apequenada. Minha autoestima foi apequenada em função de estar além do peso. Então, você acredita, eu cresci acreditando que certas coisas não eram para mim. Por exemplo, ser escolhido num pique, porque eu era gordinho, eu era ruim de bola. Todo o universo infantil eu não sobressaía. Então, eu era o último, eu era o que era escolhido por pena. Quando fui me relacionar, minha primeira cartinha de amor foi rasgada. Então, você cresce acreditando assim, isso não é para mim, isso não é para mim. E, às vezes, você passa uma vida inteira acreditando que não é para você. Graças a Deus, tive um despertar. Falei, não, o que é isso? É muita ausência. A minha vida... Aí, você entra num momento de conexão com o valor da tua vida, né? Você olha para os seus pais, caramba, eles fizeram o melhor por mim. Com erros e acertos, fizeram o melhor por mim. O que eu estou fazendo por mim? Sabe, existem ausências que elas existem por atitudes ou falta de atitudes. Eu não mereço isso. Eu mereço mais, eu posso mais, eu sou mais. E, para mim, a autoestima é muito além, vai muito além da imagem que você vê no espelho. Mas, para mim, foi um divisor de águas. Eu olhar para o meu passado e ver a minha referência frágil, hoje é um ponto forte. Eu estou aqui por causa dessa história. Então, isso me fortalece muito para outras áreas da vida. Algumas coisas que eu tenho que conquistar também e que eu olho e falo, por que não? E tem isso, né, Fábio? É tipo assim, isso, de repente, não é para mim em função de determinada condição. Não é para mim nesta forma, né? Mas eu posso mudar essa história se é que eu quero isso para mim, não é? Que foi o que você fez, né? Verdade. De repente, um pique-esconde ou uma corrida não é para uma pessoa que é mais gorda e mais pesada pela questão do peso, que pode trazer uma série de outros problemas. Mas isso é o que eu quero? Isso faz diferença na minha vida? Vamos mudar essa história, não é? Vamos mudar essa história? Eu posso mudar essa história? E foi o que você fez. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Olha só, eu já preciso ir para o intervalo, então eu vou para o intervalo e volto agora com você, dentro de um aspecto mais terapêutico, mais científico, sobre diferença de autoestima e a autoconfiança. São mesmo a mesma coisa? Ou elas se confundem, de fato? Tá, 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 tá. Isso aí, hoje a gente está falando aqui sobre autoestima, um processo, algo que faz parte desse nosso processo de autoconhecimento, que é decisivo para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa, no nosso dia a dia, enfrentar tanto as oportunidades que aparecem, quanto os desafios, aquelas coisas mais difíceis, porque até para enfrentar a oportunidade, a gente precisa ter postura, não é mesmo? A gente precisa ter coragem. A gente precisa se posicionar, porque senão a oportunidade vai embora. Vai embora. Quantas vezes a gente precisa dizer, e agora? Eu estou aqui, mas eu estou tão bem, está tudo tão legal, por que eu vou mudar? Para que eu vou mudar? E aí a gente perde a oportunidade de ficar muito melhor, efetivamente, deixa passar. Mas e aí? Autoestima e autoconfiança são a mesma coisa? Quando eu tenho uma boa autoestima, eu tenho autoconfiança para me arriscar, para arriscar-me, para enfrentar novos desafios. Autoconhecimento não serve para apenas eu saber meus pontos fortes e fracos. Autoconhecimento é para eu saber, além de saber, eu atuar em cima deles. Fazer com que eles fiquem favoráveis a mim. Eu gosto de dançar, mas eu não sei cantar. Então, eu quero cantar, eu nunca vou ser um soprano, barítono, nunca vou ser uma voz de destaque. Posso até ser, mas não, se eu quero ser uma soprano, possivelmente não seja. Então, eu tenho que me contentar com aquilo que eu consigo ser. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, que é a habilidade e a aptidão do outro. Um grande exercício é eu não me comparar com o outro. Quando eu não me comparo, eu me aceito e vou descobrindo quais são as minhas reais aptidões e os meus pontos mais fracos. E daí eu posso me fortalecer naquilo que me é favorável e talvez treinar, se for do meu interesse, aquilo que não é tão favorável ou nem treinar, deixar para o outro também. Então, quanto mais autoestima eu tenho, quanto mais eu me percebo, eu me permito errar e acertar, eu preciso menos da aprovação do outro, mais eu consigo me arriscar. Pois é, né? Então, assim, porque às vezes a gente fala assim, é a síndrome de Gabriela. É a zona de conforto. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim e ponto. Quem quiser que goste, quem quiser que não goste, né? Tem um lado bacana, quem quiser que goste, quem quiser que não goste. Até aí tudo certo, mas e para mim? Mas e para mim? Eu estou gostando. Qual a diferença? Eu estou gostando. Eu estou gostando. Que é assim, quando eu faço alguma coisa, é para quê? A biocíntese pergunta isso. Para quem eu preciso? Para quem eu estou fazendo? Para quê? Eu preciso fazer? Às vezes eu preciso fazer porque você é uma amiga, eu não quero fazer. Mas você está precisando de mim. Levá-la para o hospital, por exemplo. Para dar um apoio, fazer um exame. Eu talvez não quisesse, não seria a minha primeira escolha. Mas porque eu tenho uma boa autoestima, eu consigo me relacionar bem com você, olhá-la com qualidades, ter uma aliança com você, eu irei e vai me satisfazer. Mas naquele dia que eu não quero ir para o cinema, a minha amiga me convidou e eu não estou afim de ir, é melhor dizer que eu não estou afim de ir, né? Eu preciso dizer que não estou afim? É melhor dizer, eu preciso não. Eu devo dizer, porque caso eu dê uma topada, o filme não seja bom, ela vai ser culpada. E eu fui porque eu quis. E eu vou ficar enchendo o saco o tempo todo, né? Eu vou dizer, pá, estou aqui, não queria vir, não sei o que, vou de mau humor. É horrível, né? É horrível, né? É bom saber dizer não. Quem tem a boa autoestima dá limites, quem não tem não consegue dar. E culpa o outro. Tem uma coisa que você colocou, que eu acho que é fundamental que a gente tenha em mente quando a gente fala dessa questão do autoconhecimento, né? Da autoestima. Na verdade, eu devo conhecer minhas forças e fraquezas, não é só para conhecer. Conhecer e pronto, eu sou assim. Mas a gente pode e deve conhecer para mudar. Melhorar. Para melhorar, mudar para o bem, né? Fortalecer aquilo que é fraco, diminuir aquilo que é ruim, né? Trabalhar aquilo que é ruim, para trazer para um patamar, às vezes, coisas que a gente não faz bem, fazer melhor, né? E o outro aspecto é esse negócio bacana, né? Para quem eu estou fazendo? Para quem você emagreceu? Para mim. Para mim. Eu acho que eu me conectei ao valor, aos valores que tinha na minha mudança, né? Isso é uma coisa que eu trabalho sempre com meus coaches. A gente sempre começa os trabalhos perguntando por que você quer emagrecer. E uma das coisas mais nobres que eu já ouvi, um coach falou, olha, eu quero que os meus filhos vivam menos tempo sem pai. Porque quanto mais eu me cuido, mais eu tenho saúde e, teoricamente, mais vida, mais tempo útil eu tenho, né? Mais tempo de vida. Então, nossa, quando você se conecta, eu acho que é para tudo na vida. Quando você se conecta com o real valor. E, às vezes, se você for esmiuçar, são vários que estão envolvidos. A sua chance de fracasso, ela é mínima. Ela é mínima. Você está muito comprometido com você, por trás daquilo que aquilo vai trazer para a tua vida. É dessa forma que eu estou fazendo. E a história que o Fábio está colocando, ele tinha o desejo da mudança, ele não sabia a forma, como realizar. E o movimento é justamente a autoestima. Quem tem essa chama, o desejo de mudança, é aquele que geralmente ouve o seu coração. Mas, se o coração está com muito medo, ouve a razão. Porque, se eu não viver muitos anos, meus filhos não teriam o prazer de ter contato com meus filhos, como o seu cliente colocou. Então, ouve a razão. Aí, a razão vai se conectando com o coração. Que eu acho que a principal fala, o principal cérebro é o coração. Mas, se um está com muito medo, se conecte ao outro, a razão. E aí, vai se fortalecendo para o processo favorável. Quando a gente está buscando atender uma demanda nossa, é mais fácil de realizá-la, de superar, de chegar lá, do que quando a gente está realizando uma demanda do outro? Eu estou fazendo porque você quer, não exatamente porque eu quero. Eu acho isso tão perigoso, né, Fábio? Porque quem vive na demanda do outro, nunca irá se satisfazer. Porque, se o outro permite, se eu estou num relacionamento em que eu deixo o outro ir de acordo com a minha demanda, é porque ele não tem demanda. Então, eu tendo a não admirá-lo. Então, se ele emagrecer, ele tinha 120 quilos, ele vai ficar lindo e maravilhoso como ele está agora, mas não significou para mim, porque ele não fez para ele. É uma codependência. A partir daí, eu vou olhá-lo e vou colocar um outro defeito. Porque eu não quero olhar os meus defeitos. Então, vira uma codependência, uma coisa meio simbiótica. Então, ele vai falar, mas eu fiz para você. O problema é seu, deveria ter feito para você. Quem tem que fazer para mim sou eu. Agora, se eu me relaciono com você e isso me incomoda, poxa, Fábio, a gente compra roupas e vai sair, vai ao cinema e nunca tem roupa favorável, você nunca está nem vestido. Então, eu vou colocá-lo a par do que me incomoda. Cabe a ele decidir e eu reforçá-lo naquilo que eu percebo como mudança. Isso é parceria, né? Pegando um gancho, mas com um exemplo muito, muito simples. Eu, particularmente, não consigo mudar pelo outro. Mas quando o outro se posiciona, eu busco que valor tem para o outro e para mim. Vou te dar um exemplo muito simples. A minha namorada gosta de que abram a porta do carro para ela. E eu nunca tive esse jeito. Eu não sou... Que coisa feia. Não me consideram um gentleman, né? Não era. Só que eu fui conectar o valor que tinha. Poxa, eu não amo minha namorada. Ela não vai ficar feliz com isso. Então, abrir a porta passou a não ser mais um peso. E mais, passou até a ser um hábito. Passou até a ser um hábito não só para ela, como para outras pessoas. Porque eu acho que, assim, nós estamos em eterna mudança. Tá bacana. Tem uma coisa que, assim, tem pessoas que, pelo fato de pedir para o outro abrir a porta, e o outro pode ser... Para ela, assim, é um encorajamento. É um ajuste da relação. Mas ele poderia, como eu vejo muito na minha prática do consultório, se incomodar com isso. Achando que esse pequeno detalhe seria não estar sendo aceito por ela. Entende? Então, essa pequena coisa que seria uma construção, ganharia muitos pontos na relação, poderia ser uma coisa danosa. Então, quanto mais um fala, quando tem baixa de autoestima, o outro se sente acusado e diminuído. Você, por estar num processo de crescimento, uma boa autoestima, querendo, né? Desbravar novos caminhos. Tudo para você, como para mim, como para a Celeste, tende a ser uma dica e uma percepção de podermos nos aprimorar. Verdade. E nos vincular, mas de maneira mais saudável ao outro. Porque cada relação vai ter uma demanda. Pois é. Por isso, a gente está falando de algo que é, assim, absolutamente sutil. Absolutamente sutil. E, mais uma vez, vem de dentro para fora de cada um, né? De cada um de nós. E vem, assim, ao encontro da questão, por que que eu estou fazendo? Para que que eu estou fazendo, né? Se eu estou fazendo só para agradar o outro, talvez não valha a pena. Não vai levar a nada. Vira peso. Vira peso, né? E cobrança. E cobrança também. Se eu estou fazendo porque, realmente, aquilo eu achei que é bacana, vai fazer alguém feliz. Me dá prazer em te fazer feliz, que foi o motivo, né? Sim. Da sua decisão. Me dá prazer em te fazer feliz. Não é obrigação, não é porque é padrão, não é porque o homem tem que abrir a porta. Hoje ninguém mais abre a porta, hoje em dia. Hoje ninguém mais abre a porta, eu quero ser, né? Tá nesse. Mas não, é algo que nessa relação faz um sentido, que dá prazer, que tem relevância. E aí, você faz, né? E alguém vai dizer assim, cara, parece um babaca, fica abrindo porta. Ninguém vai... Você diz, eu faço. Aí eu volto àquela pergunta, por que não? É, exatamente. Por que não? Por que não? E olha, e mais uma vez, isso é tão importante, porque muitas vezes a gente começa a, por uma baixa autoestima, querer atender a demanda do outro, isso se torna um peso e a gente inevitavelmente vai cobrar, né? Caramba, e eu fiz, eu fiz tudo que ela me pediu. Eu fiz assim, eu fiz assado, pô, eu até emagreci pra agradar e olha só, não deu em nada. Ninguém é responsável pelo resultado do outro. Nós somos responsáveis só pelos nossos próprios resultados. Eu tenho que fazer pra mim e comigo. E quando você faz pelo outro, não se conecta ao valor, além de ser um peso, acredito que não seja um resultado sustentável. Sim, com certeza. Daqui a pouco a corda vai roer, vai arrebentar, não se sustenta. Verdade. A gente já precisa de novo, é pra intervalo, a gente vai pra intervalo e eu queria voltar com vocês pra entender o seguinte, como a gente... Isso é uma pergunta de telespectador mesmo pra vocês. Como a gente pode manter a autoestima positiva, elevada, etc., lidando com um tempo ou com uma mídia que nos impõe um padrão o tempo todo, né? Que diz como é que a gente tem que ser, o que é que a gente tem que fazer, como enfrentar tudo isso, garantindo uma autoestima elevada. E eu quero saber também, nesse próximo bloco, como fazer pra mudar, pra conseguir esse impulso de efetivamente mudar, de entender que algo tá errado, de superar a vontade de não querer olhar pra mim, de não me conhecer, mas buscar enfrentar as minhas dificuldades e tal, e vencer pra garantir uma autoestima correta. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, gente. Como anda a sua autoestima? Tá alta? Tá baixa? Tá alta demais? Tá baixa demais? Precisa regular, né? A autoestima, embora ela venha com essa quase conotação de pra cima, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio aí pra poder olhar pra gente com franqueza, com honestidade, porque às vezes a gente olha meio troncho, né? Olha se valorizando demais, se menosprezando demais. Como é que fica essa história? Como garantir uma autoestima equilibrada quando a gente enfrenta aí uma questão de uma mídia que impõe um valor, um jeito de ser e tudo? Eu acho que essa resposta tá na pergunta quem quero ser, pra quem quero ser, por que quero ser. Quanto mais você se conecta com você, menos você tem essa influência de ser guiado por fora, né? Eu acho que o seu eixo que tem que te levar, tem que te guiar às suas escolhas. É um olhar pra dentro. Olhe mais pra você do que pra televisão ou pra quem quer editar as regras. Busque as suas regras, os valores, entendeu? O que que tem ali de bacana pra você. Ela só vai editar se você deixar, né? Exatamente. Se você deixar, se você não souber pra onde ir, não souber de fato o que quer. É isso? Perfeito. Isso mesmo. E a partir do momento, assim, quem ela quer satisfazer? Né? Quem ela quer... Ela quer ser aprovada por quem? Pelo mundo? Mas ela precisa se aprovar primeiro. É um processo que vem de dentro pra fora. Não tem jeito. Enquanto o mundo me aprova, se eu não me aprovar, eu nunca vou acreditar que o mundo me aprova. É aquela coisa do relacionamento namorado, você fala, você tá tão linda. Pô, você tá curtindo com a minha cara? Aquela pessoa que nunca aceita um elogio. Ah, então tá bom. Tá, me engana que eu gosto. Porque, na verdade, ela não se sente. Então, pode ser um modelo estereotipado. Estereotipado, mas se a essência não estiver conectada, né, com aquilo que é real, não vai adiantar. Como é que a gente pode perceber que alguém está com a autoestima afetada, que tá com uma baixa autoestima? Quais são os sinais? Quais são as dicas, né, que vocês podem dar pra gente perceber? Perceber o amigo, os filhos, o companheiro, o marido, a esposa? Eu acho que tem uma diferença de viver momentos tristes e estar com baixa autoestima. Às vezes eu tô em cabisbaixa, eu tô chateada, eu vou me conectar a alguém que eu percebo que não está bem por um fato que é real que aconteceu, por um incômodo. Mas você precisa negar, precisa viver aquilo que o incomoda e não negar. Então, você precisa acolher sim. Nós precisamos um do outro, nos reforçar a todo momento. Mas estar chateado, entristecido, incomodado, não quer dizer estar com baixa autoestima. Faz parte da vida, né, gente? Faz parte da vida. E precisa viver esse momento, não ser negado, pra eu poder de novo me reestruturar. Tá? Então, assim, eu acho que o que eu falei no início, a gente sabe que tá com uma autoestima baixa, quando precisa da aprovação o tempo todo do outro, quando é muito inseguro, nunca busca coisas novas, se sabota a todo momento, o tempo todo fica na zona de conforto. Eu acho que são as principais questões. Acho que, pra você saber se alguém tá com autoestima, pergunto, olha só, por que que esse ano, nós estamos no meio do ano, por que que esse meio do ano valeu a pena? Se a pessoa demorar a responder, porque tem alguma coisa errada. Acho que falta autoestima quando tem mais reclamação do que realização. aí sim, a gente deve se preocupar e eu acho que o comportamento humano não é ciência exata, né, mas eu acredito que tem algumas coisas que são universais, assim, e eu ainda bato na tecla de quanto mais você valoriza a vida, dentro das suas expectativas, dentro das suas crenças, mas quanto mais você valoriza a oportunidade de viver, mais você tem vontade de fazer, mais você tem conexão com você mesmo. Isso é assim, a gente precisa de pequenas mudanças, então, se eu não tenho coragem de fazer nada, eu me permito fazer pequenas coisas, uma pequena coisa, entrar no chuveiro e se automassagear, sabe, conseguir perceber a sua pele, a sua textura, dar um sorriso pra um porteiro, que de repente você, por achar que não é importante naquele prédio, não se sentir importante, nunca deu bom dia. São pequenos movimentos que você vai começando a pegar, adquirir, né, receber pequenos flashs flash de satisfação e vão transformar em grandes mudanças. Aham, verdade, né, porque tem pessoas que são assim mesmo, né, parece que elas só veem o lado negativo das coisas, né. Parece aquela hiena do desenho animado, né, ó vida, ó céus, ó azar. É, ó dia, ó vida, ó azar, sempre, né. Aquela tem um negócio que o pessoal sempre fala, olha pro copo d'água, sempre vê ele meio vazio, né, nunca vê ele meio cheio. Se afoga nele. E se afoga, meio vazio, mas se afoga nele. E pode botar o pé no chão, mas não percebe que o chão tá próximo. Verdade, verdade, né, então isso é uma mudança mesmo, a gente começar a olhar pras coisas boas, enxergar o que tem de bom, mesmo diante da diversidade, né, dizer o que que isso aqui pode, onde que isso pode me levar, né, qual é o lado, aprender com a dificuldade, aprender com o erro, aprender, isso nos faz mais fortes, isso nos remédio. Olha, tem um amigo que uma vez soltou uma frase que é, um dos maiores segredos da vida é saber lidar com as frustrações. Eu validei, mas coloquei uma vírgula, mas eu vou lutar o máximo possível pra que existam o mínimo de frustrações possíveis. Porque eu, não é regra, mas eu acredito nisso, 90% dos nossos problemas, das nossas dificuldades, somos nós que geramos, por ausência ou por atitudes erradas. Então, eu posso mudar meus resultados, eu posso mudar minha história, tá na minha mão, a responsabilidade é minha, vamos fazer, vamos fazer uma história bonita. Geralmente, por falta do autoconhecimento. É, aquilo até você comentou um pouquinho lá atrás, né, quando a gente tá mais pra baixo, a gente, né, só vê as coisas negativas, a tendência é a gente se aproximar de quem valida esse comportamento, né. Você encolhe, né. Você traz segurança, eu vou para pessoas que têm a mesma sintonia que eu, que ali naquele contexto, eu trago, eu fico segura. É aquela criança que se sente pouco inteligente, que se sente pouco requisitada na escola, aonde ela se agrega? É no grupo da bagunça, no grupo, né, dos que são radicais. Por quê? Porque, na verdade, ela não se sente com capacidade de estar no outro grupo. Quero ver mesmo, é, na hora do grupo da bagunça, no grupo daqueles que só têm ideia contra, etc., você se levantar com a ideia positiva, você se levantar no movimento positivo de transformação dessa realidade para a realidade que você... Porque quando é para o mal, quando é para a bagunça, é muito fácil, né. É muito mais comum alguém se levantar nessa liderança para levar para as ideias mais, eu vou dizer, subversivas, mais contrárias, mais, né, de uma maré diferente. Agora, quando é para o bem, quando é para reverter para uma coisa que muitas vezes está contra aquela maré, é bem mais difícil, né. É bem mais difícil as pessoas terem coragem de fazer. Não é que seja mais difícil de fazer, das pessoas se levantarem. É porque tem etapas da vida que a gente precisa de mais ou menos aprovação do outro. No início da adolescência, na adolescência, o grupo de contexto de amizade, né, o vinculado, ele é mais importante do que a família, porque a família sabe que já foi aceito ou não, ele se sente, mas ele está de alguma forma acolhido. Então, ele precisa ser inserido no novo grupo. Então, é difícil, se ele não tiver muito pé no chão, muita orientação, se não tiver uma pessoa que o valide, ele conseguir dizer não para esse grupo. Celeste, no universo do coach, muito se fala, você é a soma das cinco pessoas que você anda mais próximo. Então, independente de crescer, você é movido a energia. Então, se você está numa energia ruim, sabe, você está sendo alimentado com energia ruim. Como é que você vai ter energia boa? Então, se o teu grupo te é pequena, se o teu grupo faz com que você se encolha, vai para outro e se expande. Vou te dar um exemplo simples. Na minha família, eu fui criado para ter o meu emprego certinho, carteira assinada ou concurso público, melhor ainda. Eu não fui criado para empreender, e é do brasileiro isso. A maioria de nós não foi, não teve essa educação de empreendedorismo. Então, como é que eu ia ter fôlego só com pessoas que não, tem que ganhar o certinho. Aquelas pessoas que estão preciosas para a minha vida, eu as amo. Mas para essa vertente da minha vida, não dá para compartilhar com vocês, senão vocês vão matar meus sonhos, não vou deixar de morrer. Você vai e migra a outras áreas. Acho que você pode explorar, no melhor dos sentidos, o que as pessoas têm de melhor. O que as pessoas têm de melhor e também criar a tua individualidade, dar destaque aos teus sonhos. É assim que a gente se impulsiona, que a gente se realiza. Na verdade, isso que você falou valida aquele ditado popular que diz diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas eu só consigo, preste atenção, eu procuro justamente, eu preciso ter um processo lá na infância de validação. Quem não teve esse processo, geralmente não assume, não percebe o que é danoso, porque não conheceu o outro lado. Então, tem muito a ver com nossas experiências iniciais, com a criança ainda, é porque na biosíntese a gente coloca que, desde o útero materno, que a criança percebe o quanto ela é ou não desejada. Então, depois do nascimento, todo o ambiente de amor, de afeto, de acolhimento, faz toda a diferença nessa autoestima. E aí, esses pais, a criança não tem uma estrutura egóica formada, ela está se formando nessa primeira infância. Então, ela é o espelho desses pais, ela é o olhar desses pais. Quando esses pais a validam, validar não quer dizer aprovar em tudo, em qualquer coisa, é mostrar o que é bom, o que é ruim, o que ela fez de certo ou errado, mas reconhecê-la e estimulá-la a orientação, aprimorar-se, a experimentação. Então, ela vai tender a ser um adulto que arrisca-se mais e faz escolhas mais saudáveis. E é importante falar que, mesmo na idade adulta, na idade avançada, a autoestima pode ser mudada a qualquer momento. Eu tenho duas perguntas aqui para a gente seguir nessa linha do que você está colocando. Uma é se os pais, eles podem ou não influenciar nesse processo de formação da autoestima. Podem e como que eles influenciam e a partir de quando que se forma essa autoestima? Acho que é o que eu respondi agora. Acho que é bem isso. E você... Pais superprotetores ou pais desplicentes, permissivos, criam filhos inseguros. Precisa ter uma mediação nisso. Eu acho que os pais se preocupam com a escola, com o inglês, com o esporte e com a coragem. O que você está fazendo para alimentar a coragem do teu filho? Você está colocando um ser humano forte, forte no mundo? Eu convido os pais a... Não sou pai ainda. O dia que for, tenho essa expectativa de desenvolver esse lá. Dê asas para voar. Seja o seu filho... Dê autonomia a ele para ele viver os sonhos dele, para ele descobrir os valores dele. E não afunila os seus sonhos. É porque... Me permite, Lúcia, um comentário. É que muitas vezes a gente, na ansiedade de pai e de mãe, quando a criança precisa de alguma coisa, a nossa tendência é fazer por ela, né? É dar a ela aquilo quase que pronto, em vez de deixar descobrir. Deixar que ela vá lá, se esforce, conquiste. É diferente a gente impulsionar, a gente facilitar, a gente ajudar. Mas deixar que ela faça. Deixar que ela erre. Deixar que ela caia. Deixar que ela tome um choque. Muitas vezes, né? Isso ajuda essa... Experimentação. Capacidade. Desenvolver essa capacidade, esse desejo de coragem, de experimentação de tudo, né? Deixa a criança aprender, porque numa dessa ela tem sina, gente. Aham, verdade. E porque a vida não vai levar o tempo todo a ter esse cuidado com ela, né? Mas existe uma culpa desses pais que estão ausentes o dia inteiro, que quando eles chegam, eles têm dificuldade de colocar limite, porque eles não se sentem cumprindo o ser real papel. Então, eles vão substituir por coisas. E muitas vezes, essa criança, quando chega, tanto é que as avós falam assim, ou em qualquer outro lugar, na creche, eles ficam tão comportadinhos até você chegar. Tem isso? Tão bonzinho? Até você chegar. Porque eles querem te testar, eles querem saber se você está disponível a ele, eles estão sedentos de saber se são aprovados ou não. Não dar limites também prejudica a formação da autoestima, de uma autoestima positiva? Amor e limite caminham juntos, tá? Quem não tem introjeção do não, não entende o que pode ou não. Não sabe os seus pontos positivos e negativos. E vai tentar ficar introjetado com seus próprios, com seus próprios potenciais. Perfeito, perfeito. Vou para o nosso último intervalo e eu volto e ainda tenho uma pergunta, porque a gente fala muito, né? De autoestima, autoestima. Existe alguém sem autoestima? É possível uma pessoa que não tem autoestima? O que que acarreta? E na nossa mensagem, no comentário dos finais, é por que que essa autoestima, ela nos permite, de fato, vencer na vida, né? Sermos pessoas melhores. Melhor isso. Por que que ela nos permite ser pessoas melhores? Quando nos impulsiona positivamente. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente falando hoje aqui sobre a autoestima, né? A autoestima que é um fator importantíssimo para que a gente possa olhar para a gente mesmo, ter uma apreciação correta do que somos, de quem somos, né? Conhecendo, de fato, nossas forças, nossas fraquezas e podermos nos impulsionar e nos tornarmos pessoas melhores, né? Pode ter alguém sem autoestima? Isso existe? Quando a gente fala que não tem autoestima, a gente está se referindo a baixa autoestima. São as pessoas que se limitam, não acreditam em si mesmo, né? Mas, assim, de alguma forma, ela vai representar aquilo que ela sente. Então, ou de maneira positiva ou negativa. Ela vai ter uma boa ou uma má autoestima. É estranho, né? Mas a gente fala, e é correto dizer assim, ela tem uma autoestima baixa. Isso, é perfeito. Tem uma autoestima baixa. A gente confunde com essa história de não ter autoestima, mas tem sim, né? Tem sim, tem sim. E quanto melhorar a sua autoestima te tornou uma pessoa melhor? Nossa, em tudo, né? Eu costumo dizer que os 31 quilos é uma fração pequena do que o Fábio mudou. Quando você... É legal você se influenciar por vitórias dos outros. É contagiante. Quando você tem a sua própria e quando você enxerga ela pelo todo, nossa, o mundo não tem limite, né? O medo existe, claro. Todo mundo sente medo. Acho que medo é uma coisa saudável. Mas você não deixa o medo te conter, te amarrar. Você respeita, fala, ok, você existe. Te carrego, mas vou em frente. Vou construir aquilo que eu quero. E quando a gente conhece quem a gente é, o que a gente pode fazer, o quanto a gente pode ir, a gente aprende a lidar com esse medo, né? Sim. Tô com medo, mas eu posso, eu vou. E eu vou vencer. Eu vou em frente e vai dar certo, né? Vai dar certo. Efetivamente, quando a gente tem uma boa autoestima, isso vai nos impulsionando a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia? Nós vamos trabalhar com nossas reais potencialidades. Nós vamos entender aquilo que nós queremos ser, qual é o nosso desejo real. Então, nós vamos agir de maneira autêntica. Então, o resultado daquilo vai nos fazer crescer e nos favorecer, mesmo que não seja sob medida. E como o Fábio colocou, a tendência a erros, eu acho que continua sendo 50%. Só que o efeito do erro, ele é muito minimizado. Porque você vai entender o erro como um processo de que você não precisa ser perfeito. E você vai aceitá-lo, vai reeditar e usá-lo favoravelmente para uma próxima experiência. Bacana, né? Porque ninguém é perfeito de verdade, ninguém é perfeito e não precisa ser. Já somos, como a Bíblia diz, potencialmente maus. Se nós fôssemos perfeitos, insuportáveis. Insuportáveis, verdade, verdade, verdade. Agora, Lúcia, assim, né? Além de todos os mecanismos que a gente falou aqui, do olhar para si mesmo, do apoio dos pais, dos amigos, para nos impulsionar, para sermos melhores, termos uma autoestima bacana, tem uma outra possibilidade, que é o espaço... Ah, o espaço interação. É um espaço que eu tenho com quase 200 pessoas. O objetivo de interação é você crescer sob a influência do outro. É poder crescer na experimentação do outro. Isso significa interação. Então, é um lugar que nós fazemos trocas. Sábado, nós tivemos um evento grande para 150 pessoas. Então, são palestras, workshops, são trabalhos de experiência corporal na praia, porque o corpo diz muito o seu estado real. O corpo travado é uma emoção travada. Então, nós trabalhamos em cima da expansão do movimento, da expansão da emoção. Então, o espaço interação, eu estou criando a página, porque o meu trabalho é muito boca a boca, na verdade. Nesses anos todos. Eu estou criando a página, é psicóloga Lúcia Almeida Muniz. Em breve vai estar pronto, e um sitezinho também. Bacana. Obrigada. Aqui a gente está fazendo um bocão. Muito obrigada. Um bocão aqui do espaço. E quando as pessoas quiserem entender como que a gente ganha força para poder vencer barreiras, vencer dificuldades e dar volta por cima, como é que você pode ajudar? Você acha que o coach você não dá respostas, mas você provoca aquelas que as pessoas não acessam. As pessoas passam a se ver por inúmeros prismas. Eu vou compartilhar um pensamento, um convite à reflexão que eu costumo usar no final das minhas palestras. Independente de crenças, acredito que a vida, ao menos nesse corpo, é só uma. Quanto tempo tenho? Não sei. Olhe para a vida como se ela fosse um livro. Nesse livro tem uma história. A minha história. Eu te pergunto, a história que você está contando, é a história que você quer contar? Se sim, maravilha, continue assim. Se não, o que está acontecendo? O que você pode mudar? Eu acredito que o passado a gente não muda, mas a gente aprende com ele. E eu acredito que só você tem a capacidade de construir o capítulo mais incrível da sua história. Honra é a oportunidade da vida. Tem pessoas que dariam tudo por mais 12 horas de vida, por mais um dia de vida. Você acorda todo dia com essa oportunidade. Por favor, valoriza. E uma coisa, se você não aproveitou, aproveite agora. Novas oportunidades virão. Não fique se lamentando que perdeu. Aprenda com o que perdeu. Porque, ai, mas eu perdi a melhor oportunidade. Quem disse que foi a melhor? Se você não aproveitou, você não vivenciou. A melhor vai ser aquela que vai vir. Que está pela frente, né? Porque o tempo não volta e o tempo é inelástico. O tempo é o tempo que a gente tem. Use bem o seu tempo. E eu quero indicar para você o melhor coach que você pode ter. Jesus. E você pode saber tudo a respeito dele. E como impulsionar a sua vida e a sua autoestima. Leia a Bíblia. Está tudo lá. E você vai, com certeza, se tornar uma pessoa melhor. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Obrigada a vocês. Pela presença aqui com a gente. E termino o programa, deixando vocês com boa música. Deixo vocês com a Dani Seabra. Paz. Espírito Santo de Deus, ore as minhas orações. Leve ao Pai e faz por mim uma intercessão. Espírito Santo de Deus, tu és o meu consolador. Na hora da aflição, eu sei, interceda por mim. Tu sabes do meu coração, conheces meu deitar e o meu agir. Tu sabes quando vou cair, me livra do mal. Me fortaleça e me fortaleça e me faça viver melhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Obrigado.